Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? Hoje vamos falar um prontinho. E, né, vamos lá, né, falar de artigo de opinião. Bom, o artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e por isso recebe esse nome, né? Ele, no caso, o autor, ele expõe seu ponto de vista através de quê? De argumentos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da argumentação, né? A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como características informar e pessoal do autor, ou melhor, o leitor, sobre o assunto. Ou seja, através do seu ponto de vista, né, que será explanado, falado através de argumentos, o autor, ele tenta convencer o leitor de que aquilo que ele está dizendo está correto, certo, gente? Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. Meios de comunicação expressos ou expressos ou expressos, não, né, Karine? Meio de comunicação impresso ou online, certo, gente? Vamos lá. Me deu vontade de tomar até café, esse negócio de expresso. As características do artigo de opinião. Textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso de argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, produção veiculada nos meios de comunicação, né, os quais a gente já falou, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, abordam temas da atualidade, possui títulos polêmicos e provocativos e contém verbos no presente e no imperativo. Bom, em relação a eles serem escritos em primeira ou terceira pessoa, né, gente? Quando o autor, ele escreve em primeira pessoa, esse texto, ele é um texto subjetivo, né, porque ele tá colocando ali, única e exclusivamente a sua opinião, seu ponto de vista relacionado àquele assunto, né? Quando ele escreve em terceira pessoa, já é um texto mais objetivo, né, gente? Que além dele expor a opinião dele de forma implícita, né, ele também fala de outras coisas relacionadas ao assunto. Agora, em relação aos assuntos polêmicos e provocativos, é justamente pra atiçar, né, pra deixar o leitor com aquela vontade de também expor o seu ponto de vista, né, gente? E verbos no presente e no imperativo, né, fazendo o quê? Fazendo pedidos, dando ordem, solicitação, desejo, né, gente? Verbo no imperativo, lembram-se disso? Agora, a estrutura do artigo de opinião, né, gente? Geralmente, a estrutura é introdução, onde ele vai expor o problema, né, através da exposição do seu tema, né, que será falado, descobrido durante o artigo, desenvolvimento, né, interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são principais recursos utilizados, ou seja, momento em que ele começa a expor seu ponto de vista relacionado ao assunto através de argumentos, né? Conclusão, onde, no caso, ele vai continuar, né, a exposição da sua opinião sobre aquele assunto, né, gente? E, aí, como é que eu posso dizer? Vai continuar dando a sua opinião sobre aquele assunto, mas de uma forma que ele vai tentar solucionar o problema, certo? Vamos lá? Agora, vamos para o livro didático de vocês, na página 91 e 92, né, 92 é o texto que nós vamos ver, e 93 e 94, a interpretação do texto que vocês irão fazer. Vamos lá, gente? Agora, vamos para a página 91, certo? Vamos ler o artigo de opinião. Depois que nós lermos o artigo de opinião, nós vamos ler o texto e, em seguida, fazer a nossa interpretação do texto, ok? Vamos lá, galerinha? Prática de leitura, texto 1, artigo de opinião. Em uma partida de futebol, sua dinâmica competitiva favorece que cada jogador entre uma batalha pessoal com o lado oposto, sendo, naquele momento, seu marcador individual, um rival a ser superado. Nesse contexto, as torcidas organizadas, tomadas pela paixão e emoção, podem ultrapassar os limites das normas vigentes, usando estratégias violentas para intimidar a torcida rival. 1. Você já presenciou alguma situação de violência nos estados de futebol ou teve conhecimento disso? Compartilhe com os colegas, caso já tenha passado por alguma situação como essa, né? 2. Em sua opinião, por que isso ocorre? 3. O que você acha que será tratado no artigo de opinião? Um caso esse que nós vamos ler agora, né? Você e seus colegas vão ler o artigo de opinião sobre violência em futebol. Confira os argumentos apresentados pelo professor Francisco Souza, que foi a pessoa que escreveu o artigo de opinião. Violência e futebol. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum agora, em qualquer derrota e mau resultado, a agressão e a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros, prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão e aproveitam o momento de uma derrota do seu time para satisfazerem egos bestiais de ignorância plena e sem sentido. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estádios em campos de batalha e em guerras travadas, às vezes até entre membros da mesma cor clubística. O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento dos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. O futebol, infelizmente, está perdendo os verdadeiros torcedores para doentes, pessoas que vêm transformando momentos de magia fenomenal e tão belos do esporte em palcos de agressões bestiais. Do jeito que a coisa vai, poucas serão as pessoas sérias que participarão deste belo teatro do futebol diante dos horrores da agressão, da destruição sem piedade. Como o jogador virá para um estádio onde atletas podem ser agredidos de forma vil e traiçoeira a qualquer momento? Treinadores saíram de nosso estado acossados por doentes travessídeos de torcedores. Para onde vai nosso futebol? Quem vai pagar pelo esvaziamento? Aí, no caso, está o texto de Francisco de Jaci Silva de Souza, Violência e Futebol. Agora, vamos aqui para por dentro do texto. Vamos fazer a atividade de interpretação de texto do que nós acabamos de ler. Vamos lá. Por dentro do texto, página 93. Em um artigo de opinião, o autor, no primeiro parágrafo, apresenta o tema e sua tese sobre ele, como nós vimos no slide anterior. A tese é o ponto de vista sobre o tema que vai ser discutido ao longo do texto. Exatamente. 1. Releia o trecho no primeiro parágrafo no qual se apresentam o tema e a tese. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol e os porquês são claros no momento em que vemos a violência campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. Responda, letra A. Qual é o tema, problema discutido no artigo de opinião? E aí, gente, qual é o tema, problema discutido no artigo de opinião? Qual é o problema que foi mostrado aqui nesse trechinho? B. Qual é a tese defendida pelo autor? Você concorda com ele? Explique. Aí você vai dizer assim. O tema é uma coisa, a tese é outra. E aí você vai dizer se você concorda ou não com a opinião do autor em relação à violência no futebol. C. Quais adjetivos o autor utiliza para fazer alguma avaliação apreciativa das consequências desse problema? E por que ele usa essas palavras, né, gente? Veja aí quais são os adjetivos e por que ele usa esses adjetivos, né, gente? 2. Lê este argumento usado pelo autor para tratar da violência no futebol. Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão e aproveitam o momento de uma derrota do seu time para satisfazerem egos bestiais de ignorância plena e sem sentido. É triste ver torcedores transformarem as mediações dos estados em campos de batalha, em guerras travadas, às vezes e até membros da mesma cor, entre membros, membros de uma mesma cor clubística. Letra A. Que metáfora é usada pelo autor para descrever a violência nas mediações dos estados? Lembrando que metáfora ela é uma comparação subentendida, né, gente? Ele faz uma comparação de uma coisa com outra, mas de uma forma assim meio que disfarçada no meio das palavras, certo? Certo? B. Segundo o autor, por que os torcedores agem dessa forma? 3. De acordo com o autor, há pessoas que têm outra tese em relação ao problema. Da qual ele discorda? Responda. Letra A. Qual seria essa tese, né? A tese que ele discorda? Que ele discorda. B. Você concorda ou discorda dessa tese? Explique. Aí você vai dizer se você concorda ou discorda da tese que o autor também discorda, certo? 4. Que futuro o autor vislumbra para a participação dos torcedores em partidas de futebol? O que você acha disso? Explique. Você vai dizer qual é o futuro da participação dos torcedores nas partidas, o que você acha disso e você vai explicar, ok? 5. Na conclusão do texto, o autor usa como recurso a realização de perguntas. Responda. Letra A. Alguma pergunta remete à solução do problema? Explique. Veja aqui no texto se alguma dessas perguntas, de certa forma, elas sugerem como é que isso pode ser resolvido. E aí você vai explicar. B. O que significa a pergunta? Quem vai pagar pelo esvaziamento? Explique. C. Além dos torcedores sérios, que outros agentes podem ser atingidos pela violência? Sexta questão. Leia as informações do quadro sobre tipos de argumentos. Vamos lá. O artigo de opinião é um gênero textual, cujo objetivo é convencer o leitor sobre determinada ideia, influenciá-lo ou mudar suas opiniões. Esse gênero é publicado em jornais e revistas, impressos e digitais, além de blogs, sites e portais de notícias. No entanto, suas opiniões não refletem geralmente a linha editorial, mas são de responsabilidade de quem o assina. Para convencer o leitor de sua tese, o autor pode utilizar quatro tipos de argumento. Autoridade, princípio, causa e exemplificação. Autoridade sustentada pela citação de fonte confiável. Então, ele vai colocar lá uma fonte de alguém que seja conhecedor daquele assunto, para dar credibilidade. Princípio. Apera para princípios sociais e humanos incontestáveis, ou seja, princípios daqueles que ninguém tem nada contra, aquele que não se questiona. Causa. Baseia-se em um conjunto de causas do problema apresentado. E a exemplificação toma como base exemplos de fatos comparáveis ao que se pretende defender. Responda. Letra A. Quem assina o artigo da opinião? O que confere a ele a autoridade para tratar do assunto? No artigo, letra B. No artigo da opinião, violência e futebol, que tipo de argumento o autor utiliza para sustentar sua tese? Explique. C. O autor faz referência a um fato específico noticiado? Explique. Vai dizer se ele faz ou não de um fato específico noticiado? E aí vai explicar, né? D. Em sua opinião, os argumentos apresentados por ele podem ser considerados plenamente confiáveis? Por quê? E aí, gente, vocês acham que ele, no caso, é uma pessoa que tem credibilidade para falar do futebol? Aí vocês vão dizer se pode ou não ser confiável dos argumentos que ele usou e por quê? 7. Leia esse título de notícias traído de um portal da internet. Ou melhor, na internet. Fernandinho é alvo de ofensas racistas na web após a eliminação do Brasil. Fernandinho é alvo de ofensas racistas na web após a eliminação do Brasil, UOL, São Paulo, 7 de julho de 2018. Letra A. Explique a relação entre o tema tratado no artigo de opinião e o título da notícia. Você vai explicar qual é a relação que tem entre o texto que nós vemos e esse título dessa notícia aqui, certo? B. Em sua opinião, como situações de violência na web podem ser evitadas ou punidas? E aí, gente, como é que vocês acham que essas situações podem ser evitadas ou punidas? Então, o que é que vai acontecer agora? Vocês vão fazer essa atividade. Caso surja dúvida, você vai procurar o professor, vai voltar no slide, vai rever a aula, certo? Faça uma atividade direitinho. Não tenham preguiça, viu, gente? Não tenham preguiça. Conhecimento nunca é demais. E, mais uma vez, reforçando, qualquer dúvida é só procurar o professor de vocês que eles vão estar dispostos a tirar todas e quaisquer dúvidas, ok? Então, pessoal, nós vamos ficar por aqui nessa aula de hoje, certo? E vamos para a nossa despedida. Lembrando que continuem usando máscara e álcool em gel, ok? E vamos lá para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, por favor, em Deus. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto